Bom, nós vamos conversar agora com a professora de Arquitetura e Urbanismo, Helena de Gress. Professora, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Eu confesso a senhora, professora, a senhora conversou conosco recentemente aqui quando a gente falava dos problemas que vimos em São Paulo, na Bahia, em Minas Gerais. Eu confesso que não esperava ter que recorrer tão rapidamente à senhora, mas tivemos essa tragédia de proporções imensas na cidade de Petrópolis. E, de novo, a gente está vendo ali que era um bairro de uma ocupação parte irregular, de pessoas que não poderiam estar morando ali, de uma região que é arriscada e tem omissão do poder público. Professora, e eu fiz menção há pouco que o que nós estamos vendo em Petrópolis poderia acontecer em vários outros lugares desse país. Aliás, são inúmeros os lugares onde a mesma coisa poderia ter acontecido se tivesse chuva tão forte como Petrópolis recebeu nesses últimos dias. A gente, de novo, precisa discutir isso, né, professora? Eu estou insistindo aqui que isso precisa entrar no debate eleitoral deste ano, é um ano importante para o país, o país está discutindo sua cidadania, seu futuro, porque a ocupação do solo nesse país precisa entrar na pauta do dia a dia, não só dos políticos, mas como das pessoas. Porque se entrar no debate das pessoas, os políticos vêm atrás. Bem-vinda uma vez mais, professora. Boa tarde. Boa tarde a você e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, eu... Tá difícil, mas vamos lá, eu vou conseguir... É difícil assistir, são vidas, né, são crianças, são adultos, são idosos, que não vão estar lá mais amanhã, hoje na noite. Mas o que acontece, você falou muito bem ao longo de toda a sua apresentação, aliás, eu acho que você falou muito bem, porque você abarcou todos os assuntos. Eu costumo dizer que, assim, existem dois tipos de cidades no Brasil. A cidade que é regulamentada e a cidade irregular. Você tem a cidade que está legalizada e a cidade que está à margem da lei. E aí começam os problemas. Você bateu muito na questão, corretamente, da habitação. Da carência de infraestrutura e políticas públicas para a habitação popular. Então, assim, quem pode pagar, paga para morar numa cidade que é em área central. Ele vai ter tudo o que uma cidade tem. Ele vai ter escola, ele vai ter cinema, ele vai ter ônibus, ele vai ter metrô, ele vai ter tudo o que você pode imaginar. Então, se houver uma situação como essa, em que você tem um... A gente até falou na semana passada, né? Que cai toda chuva de uma vez só, de um mês, em três ou quatro horas. Até a semana passada, eu achei que eu tinha exagerado, que caía tudo num dia, mas desta vez eu vi que o que eu falei aconteceu. Aconteceu em três ou quatro horas. E a maior parte da população brasileira que mora na outra cidade, que é a cidade que está à margem da lei. É aquela que não tem ônibus, não tem escola, nem tem calçada, não tem praça, não tem parque, não tem coisa nenhuma. É uma cidade que aconteceu. Mas aí é que eu acho que entra a questão. Planejamento urbano, todas as cidades têm que ter. Todas. A partir de 20 mil habitantes, todas têm que ter plano diretor. Todas têm seus planos regionais. Todas são... Existe um plano para que você possa implantar políticas na área de assistência social, de educação, questões ambientais e também habitação. E é aí que começa o problema. A nossa política habitacional, ela está sempre trabalhada na relação de compra e venda. Então, eu estava vendo aqui uns dados antes de conversar com você. Eles, infelizmente, não mudaram. Na PNAD contínua, no IBGE, 90% dos brasileiros ganham até três salários mínimos. Então, o que significa isso? São 3.500, 3.600 reais. Destes 90%, 70%, que dá mais ou menos uns 30, 40 milhões, mais de 30 milhões de pessoas, ganham até 450, digamos 500 reais. Fazendo seus bicos, fazendo isso de renda familiar. Não é o salário de uma pessoa. Não dá para juntar de um do outro, do outro. E aí fica, quem é que vai dar crédito para alguém que iniciativa, que banco, que operadora, que financiadora, quem é que daria crédito para alguém de 500 reais, que ganha isso e que não tem trabalho fixo, é um trabalho informal, que está ali tentando sobreviver. Então, ele vai buscar onde dá para morar. Só que isso não é de agora. Isso é um processo de planejamento da desigualdade. Ele é histórico. Então, e as políticas habitacionais continuam desta forma. Governo federal, estadual e municipal, eles sempre trabalham dando crédito, sempre não. No antigo programa Minha Casa Minha Vida, eu ainda tinha como trabalhar com essa população. No atual, essa faixa de renda 1, digamos, que é até o salário mínimo, que são mais de essas milhões de pessoas que eu estou dizendo, não tem. Então, assim, eu vou construir. Eu tenho que comprar o terreno, eu tenho que construir o terreno. Vai ter que ficar num lugar que realmente não tenha a infraestrutura necessária para conseguir construir em cima. Vai ficar onde? Um lugar onde a laga, que fica nas várzeas do rio, um lugar onde o morro é íngreme. É para fazer um muro de arrimo, como você citou. Isso é muito caro. Não é só um problema de estrutura. O engenheiro, arquiteto, resolve um facinho isso, mas o problema é quem vai pagar isso. Uma estrutura dessas, ela deve custar mais ou menos o valor da casa que é autoconstruída. Para você ter uma ideia, 85% dos brasileiros, 12 brasileiros, eu não estou dizendo, de quem constrói, não usa serviço técnico, nem de engenheiro, nem de arquiteto, e eu não sei nem porquê direito. Então, a cidade, ela foi planejada para ser dessa forma. Agora, como é que a gente trabalha isso? Você colocou isso muito bem. As eleições estão aí. Governos, aparentemente, não agem. Eles reagem. E reagem a quem? Eu estava vendo umas entrevistas antes, de falar com você. É muito triste. É muito triste. A desesperança nos olhos das pessoas, o conformismo. É assim, morreu. O que eu tenho que fazer? Eu estou aqui para tirar minha mãe. Morreu. Eu estou aqui para tirar minha mulher e minha, sabe, minha mulher que está grávida e meu filho que estava aí. Morreu. É como se eles não tivessem, se a população não tivesse mais... Ninguém é a quem recorrer. E elas têm. Essa desigualdade, ela é histórica. Acabou. Tem que recorrer para deputado, tem que deixar na cara.